Desde que eu me lembro por gente, eu já bordava. Minha mãe costurava muito e a gente bordava as roupas. Hoje a gente vai começar a fazer um abajur. A gente pode usar o bordado, bordando o tecido, para depois cobrir a cúpula do abajur. A gente pode usar o abajur. A gente pode usar o abajur. A gente pode usar o abajur. Aprender a bordar é uma coisa que deve vir de dentro de você. Se a pessoa gosta de trabalho manual, seja lá qual for, ela vai gostar também de bordar porque relaxa, porque traz um objetivo de criação. A gente pode usar o abajur. A gente pode usar o abajur. A gente pode usar o abajur.